O Saber Direito desta semana é sobre direito probatório no novo Código de Processo Civil. O curso é apresentado pelo advogado e professor Francisco Sancler Neto. Ele traz o conceito de provas, a inversão do ônus da prova, as demandas probatórias autônomas, prova testemunhal e pericial. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui do Saber Direito. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou professor de Processo Civil, Direito Administrativo e Direito do Consumidor. Nessa semana eu estarei com você para tratar sobre o tema Direito Probatório no novo Código de Processo Civil. Nós teremos cinco encontros e nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. Na aula 1, nós vamos falar sobre conceito da prova, objeto da prova e o destinatário da prova. Na aula 2, nós vamos falar sobre ônus da prova, sobre as novidades que o novo Código traz a respeito do ônus da prova. Na aula 3, nós vamos falar da ação probatória autônoma, uma grande novidade trazida no novo Código, a ação probatória autônoma. Na aula 4, nós vamos falar da prova testemunhal. E na aula 5, finalizando aí o nosso curso, nós vamos falar de prova pericial. Também muita novidade acerca da perícia e na aula 5, você vai poder conferir aqui comigo. Seja muito bem-vindo, estaremos agora na aula 1. Falaremos sobre conceito da prova, objeto da prova e o destinatário da prova. A prova, de acordo com o desembargador Alexandre Freitas Câmara, desembargador nosso lá do Rio de Janeiro, um dos melhores processualistas civis do Brasil, diz o seguinte, A prova é todo elemento trazido ao processo, todo elemento trazido ao processo para contribuir para a veracidade dos fatos e, positivamente, influir na decisão de um juiz, é a prova. Ou seja, a prova é todo e qualquer elemento trazido ao processo para contribuir positivamente e eficazmente na convecção do juiz. Esse é um conceito clássico de prova trazido no livro do desembargador Alexandre Câmara. A prova, de acordo com o desembargador Alexandre Câmara, deve ser analisada sobre dois sentidos. Nós temos o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Prestem bem atenção. Devemos analisar a prova sobre dois ângulos. Sobre o ângulo objetivo e sobre o ângulo subjetivo. Isso é muito importante, porque nós sabemos que em concurso público, pergunta justamente essas questões, provas da OAB e até mesmo para a sua vida como advogado, é importante que você saiba isso, para que numa audiência saiba se comportar de forma correta diante de um magistrado. Em sentido objetivo, a prova é aquele conceito legal, qualquer elemento trazido ao processo. Então, em sentido objetivo, um documento, por exemplo, que você traz ao processo, com o fim de dar veracidade ao fato narrado na inicial, é a prova em sentido objetivo. A prova em sentido objetivo é meramente um documento, uma testemunha, uma perícia, é um elemento trazido ao processo. Já em sentido subjetivo, a prova é aquela que faz o convencimento de alguém, seja do juiz ou seja até mesmo das partes. Porque o novo Código de Processo Civil, no artigo 6º, traz um grande princípio, que é o princípio da cooperação. Em razão desse princípio, nós vamos estudar hoje que a prova tem como destinatário não só o juiz, mas também as partes, ou todos aqueles que tenham algum interesse no processo. Então, em sentido subjetivo, a prova pode ser analisada à luz do convencimento de alguém. Por exemplo, você entra na justiça, autor de uma ação, alegando que o réu te deve uma quantia. Então, você alega que o réu te deve uma quantia e prova lá para o juiz um título de crédito. Chega o réu na peça de bloqueio, na contestação, e prova através de um documento que pagou aquela dívida. Se ele pagou aquela dívida e juntou um documento para aquilo, provavelmente aquele documento vai contribuir para o convencimento do magistrado. Então, aquele documento que contribuiu para o convencimento do magistrado, talvez até o seu como autor, será analisado à prova em sentido subjetivo. Então, prova é um elemento trazido a um processo, qualquer elemento. Deve ser analisado sobre dois ângulos. O subjetivo é aquele que forma o convencimento do juiz ou daqueles que participam do processo. Em sentido objetivo, é tão somente o documento da prova. Devemos analisar que a prova, ela pode ser produzida pelo juiz, o juiz pode requerer a produção de uma prova, pelas partes, pelo Ministério Público, ou até mesmo pelo terceiro interessado, aquele que está ali já compondo a relação processual. A prova, de acordo com o artigo 369, já do novo Código de Processo Civil, esse que está em vigor aqui no Brasil, de acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes podem empregar todos os meios de provas legais, bem como aqueles moralmente admitidos, para influir eficazmente na convicção do juiz. Então, perceba que todos os meios legais de prova são admitidos no ordenamento jurídico, bem como aqueles moralmente legítimos. Isso é tão interessante que o professor Daniel Amorim, por exemplo, no livro dele, diz o seguinte, ué, quer dizer então que a prova legal não é moral? Não, ela é sim. Mas pela leitura do texto fica um pouquinho estranho, né? Deve-se, as partes podem empregar todos os meios de provas legais, bem como os moralmente legítimos. Para que serve isso? Qual é o objetivo da prova? Qual o objeto? Provar a verdade dos fatos narrados, para contribuir eficazmente na convicção do juiz. Perceba que é para contribuir com eficácia na convicção do juiz. Diz o desembargador Alexandre Câmara que esse direito que a parte tem na produção de provas decorre do contraditório, decorre do princípio constitucional do contraditório. E falando em princípio constitucional, nós vamos ter que lembrar sempre, seja nessa aula de processo civil ou em qualquer outra aula, que o artigo 1º do novo Código de Processo Civil, ele traz um mandamento geral, né? Diz o desembargador Alexandre Câmara que esse artigo é de total importância, porque os advogados e todos aqueles que participam do processo devem lembrar sempre, 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 que o processo civil deve ser analisado à luz do direito constitucional. Logo no artigo 1º do novo CPC, nós temos lá que o Código de Processo Civil, a norma processual civil, ela deve ser interpretada, orientada e disciplinada de acordo com a Constituição Federal, ou seja, é a chamada constitucionalização do processo civil. Então, o direito da parte em produzir provas decorre da Constituição. No artigo 5º da Constituição, no inciso 55, tem lá, a todos no processo administrativo e judicial são assegurados o contraditório e a ampla defesa e os meios inerentes para se poder se defender. Então, o direito da parte de produzir uma prova decorre do princípio condicional do contraditório. E tome muito cuidado, porque com essa lei nova, com esse novo Código de Processo Civil, que já está em vigor desde o dia 18 de março de 2016, o contraditório ganha uma roupagem. No Código de Processo Civil atual, o contraditório não é mais aquele contraditório formal, aquele contraditório que está escrito lá e ninguém sabe como cumprir. Esse contraditório agora que nós estamos vivenciando é um contraditório efetivo, substancial, é um contraditório concreto. Nós podemos perceber isso pela simples leitura dos artigos 9 e o artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, o direito da parte em produzir uma prova decorre do princípio condicional do contraditório. É o direito de influir eficazmente na convicção do juiz. Não basta uma parte produzir uma prova e o juiz não está nem aí para ela. A parte tem que produzir a prova e o juiz realmente se ler a prova, se convencer ou se não convencer daquela prova. O importante é que o juiz conheça que você é advogado, que você parte num processo, produziu aquela prova. Então, é de total importância saber que as partes podem requerer a produção de prova. O juiz também pode, não tem problema nenhum. O Ministério Público, todos os meios legais são admitidos pelo ordenamento jurídico. O que é vedado, de acordo com o próprio artigo 5º da Constituição, são as chamadas provas ilícitas. As provas ilícitas, essas sim, são vedadas no ordenamento jurídico. Nós já podemos chamar uma questão, uma pergunta de um de nossos alunos que está nos assistindo, para que possamos tirar a dúvida do nosso colega. Vamos dar uma pausa e assistir a pergunta aqui do nosso colega. Eu queria saber o que é uma prova. É uma pergunta conceitual, pode ser cobrada em provas de concurso, mas é importante saber esse conceito básico. Parece até básico demais, mas não é. Muitos advogados, na vida real, até hoje não sabem o que é uma prova de verdade, não sabem como produzir uma prova, não sabem o momento oportuno de apresentar uma prova, se é na inicial, se é na contestação. Então, muito boa pergunta. A prova, de acordo com o desembargador Alexandre Câmara, é todo elemento trazido ao processo. A prova, ela decorre esse direito probatório do princípio condicional do contraditório. Portanto, respondendo a sua pergunta, a prova é todo elemento trazido ao processo para contribuir eficazmente com a convicção do juiz. A prova, ela serve para dar veracidade aos fatos narrados, seja na inicial ou seja na peça de bloqueio. Nós devemos lembrar, o que nós falamos no início da aula, que a prova deve ser analisada sobre dois aspectos. O aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. O aspecto subjetivo é aquela prova que realmente faz a convicção de alguém, que traz a convicção de alguém. No aspecto objetivo, a prova é apenas o elemento que é trazido ao processo. Excelente pergunta, espero ter respondido aí. Continuando aqui com o nosso assunto, e um tema muito legal, é acerca do objeto da prova. Qual é o objeto da prova? Qual é o objetivo dessa prova? O que realmente é relevante com a prova? Primeiro, nós devemos lembrar o artigo 374 do novo CPC. O artigo 374 do novo CPC, ele traz casos em que a parte não precisa aprovar. Ou melhor, em que as partes não precisam provar. Por exemplo, os fatos notórios não dependem de prova. Fatos notórios, os fatos que são alegados por uma parte e compensados pela outra parte, essas não precisam de prova. Então, o objeto da prova é aqueles fatos que sejam de fato, de fato, controvertidos e relevantes. Não precisa aprovar uma coisa irrelevante. Por exemplo, eu alego uma lei estadual, ou eu alego uma lei municipal. Eu não preciso provar para o juiz que aquela lei está em vigor, ou de que aquela lei existe. O juiz, ele deve conhecer o ordenamento jurídico. Salvo se o juiz determinar que eu comprove que aquela lei existe. Isso é muito comum, por exemplo, no direito de família, no direito lá no inventário, na partilha. Porque em alguns casos, não é a minha área de expertise, mas dando apenas um pitaco aqui no direito de família. Em alguns casos, o direito de família vai ser regido pela lei estrangeira. Se for melhor para os herdeiros, então, se o estrangeiro deixou bens no Brasil e a lei do país dele é melhor para os herdeiros que aqui moram, vai se aplicar a lei estrangeira. E se o juiz determinar, aí sim a parte vai ter que provar que aquela lei está vigendo lá no ordenamento jurídico, que está em plena vigência. Mas a regra geral é, o objeto da prova, o objeto da prova deve ser com os fatos controvertidos e relevantes. O que é irrelevante não precisa ser provado. Então, é muito importante que você olhe ali o seu artigo 374 do novo Código de Processo Civil e analise ali aqueles quatro incisos em que não se precisa provar. Eu assisti um julgamento, uma vez muito bonito, no Supremo Tribunal Federal, em que um advogado alegava que o fato era notório e que ele não precisava provar. Era um julgamento que envolvia a autarquia federal e o INSS. O advogado falou, excelências, eu preciso provar que o INSS é muito burocrático, que realmente pessoas tentam se aposentar e leva anos. Existem coisas que nós entramos na justiça e não precisamos provar. É notório, todo mundo já sabe. Então, naquele caso, não vai depender de prova. O objeto da prova, portanto, é uma coisa muito importante para a sua prova. O objeto da prova deve ser analisado sempre, 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 à luz dos fatos que realmente são importantes, que são relevantes, que vão influir na convicção do magistrado. Aqueles fatos que não vão ser relevantes, que não vão influir na convicção do magistrado, não precisam ser provados. Não precisam ser provados de maneira alguma. Com o Código Antigo, com o Código Antigo, era muito comum os advogados colocar lá mais de... colocar umas 10 testemunhas, pedir provas de necessárias, pedir perícia quando é desnecessário. Por exemplo, num caso envolvendo o juizado especial, eu que advogo muito na área do direito do consumidor, é o ramo do direito que eu amo de paixão, direito do consumidor, no juizado especial era muito comum a parte ré pedir perícia, só para procrastinar o processo. Por exemplo, eu entro na justiça alegando que a internet do meu celular não é aquela internet em que realmente eu contratei. Eu contratei uma internet X e a operadora me manda uma internet Y. A internet está muito lenta. Entro na justiça. Depois de esgotar as tentativas na via administrativa, eu vou e ingresso no poder judiciário. Entro lá no juizado especial, porque a causa é de menor complexidade, o valor está abaixo do limite legal, então eu posso entrar no juizado especial. Chego no juizado especial, na peça de bloqueio, na contestação, vem o fornecedor já pedindo a perícia. Pedindo perícia para saber se aquela internet realmente está na velocidade adequada. Perceba que o réu, ele só está pedindo a perícia para procrastinar o processo. Veja bem, uma vez eu discuti com uma conciliadora, no juizado especial, é muito comum um conciliador fazer audiência, ou lá no Rio de Janeiro nós temos também os juízes leigos, a conciliadora falou assim para mim, doutor, no juizado não se admite perícia, motivo pelo qual eu vou ter que julgar extinto o seu processo. Eu falei com todo o respeito para a senhora conciliadora, se eu chamar o meu sobrinho de quatro anos aqui nessa audiência, ele vai medir a velocidade dessa internet. Porque hoje tem programas que a gente entra na internet que medem a velocidade ali, que vão medir a velocidade da internet. Então, aquela prova que o réu estava pedindo é irrelevante, aquilo não vai mudar em nada no processo. Qualquer pessoa hoje consegue medir a velocidade de uma internet. Então, o objeto da prova deve constituir em fatos que sejam realmente relevantes, que sejam controvertidos. Fatos que sejam irrelevantes não merecem ser provados, não precisam ser provados. E com o Código Antigo era muito comum esse tipo de prática. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, no mesmo exemplo que eu dei, se o réu, numa peça de bloqueio, pedir a perícia, no caso da velocidade da internet, eu vou falar para o conciliador, ou para o juiz leigo, ou até mesmo para o magistrado, porque em alguns estados eu sei que o magistrado preside, eu vou falar que ele está violando dois princípios. Dois princípios novos no ordenamento jurídico. O artigo 5º, que traz o princípio da boa-fé, e o artigo 6º, que traz o princípio da cooperação. O princípio da cooperação significa que nós temos que operar juntos, trabalhar juntos, cooperar para que o processo seja célere, eficaz, para que o processo seja justo, para que se obtenha, em prazo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, aquele réu que pediu a perícia não estava agindo com boa-fé, tampouco cooperando para uma razoável duração do processo. Então, o objeto da prova deve constituir em fatos controvertidos, fatos que realmente sejam relevantes. Não adianta o advogado ficar pedindo prova dos fatos que são irrelevantes. Continuando aqui nossa aula, já vimos sobre o conceito, sobre o objeto da prova. Nós temos que entender que esse objeto da prova, ele vai possuir um destinatário. Quem é o destinatário dessa prova? Eu, o autor, peço uma prova. O réu pede uma prova. Para que nós vamos pedir a prova? É óbvio, de acordo com o artigo 369 do novo CPC, que a prova tem como destinatário direto o magistrado, o juiz. Mas percebam que, pelo princípio da cooperação do novo Código Processo Civil, a prova também tem como destinatário nós, as partes ou todos aqueles que são envolvidos no processo. Então, não é só mais o juiz que é o destinatário da prova. Podemos falar que o juiz é o destinatário direto da prova. Mas as partes, o Ministério Público e até mesmo os interessados serão chamados de destinatários indiretos da prova. Eu comentava aqui com nossos colegas do Saber Direito que, antigamente, quando eu ensinava Processo Civil, eu ensinava assim para o aluno, olha. O Processo Civil é uma relação triangular, onde o juiz está na ápice da pirâmide e as partes estão aqui embaixo. Isso não ocorre mais com o novo Código de Processo Civil. Com o novo Código de Processo Civil, o juiz está no mesmo campo de incidência das partes. Ele está no mesmo nível hierárquico das partes. Em alguns casos, vocês vão perceber no nosso curso aqui, principalmente na aula 5, quando nós falarmos da perícia, em alguns casos, nós vamos poder colocar o juiz abaixo das partes. Ele hoje se encontra no mesmo campo de incidência, no mesmo nível hierárquico. Mas, em alguns casos, nós vamos poder flexibilizar esse campo de incidência. outro dia, estava no gabinete de um desembargador despachando um processo e o desembargador falou assim, Dr. Francisco, esse Código é pró-advogado, né? Muitos estão defendendo essa tese de que esse Código é pró-advogado. Por que eu estou te falando isso? Para que você perceba que não é só mais o juiz, aquele objeto central, aquela figura central do processo. Pelo contrário, na Inglaterra, na Suíça, em alguns outros países, e agora no Brasil, o juiz não é mais aquele autoridade geral do processo. Ele, em alguns casos, vai ter que obedecer à vontade das partes. Então, as provas no processo não terão mais como destinatário apenas o magistrado e também as partes envolvidas e os terceiros interessados. Vamos chamar mais uma pergunta de um de nossos alunos para saber aqui qual é a dúvida à luz do novo Código de Processo Civil. Pode soltar aí na tela a próxima pergunta. Queria saber para que serve uma prova no processo. De acordo com o desembargador Alexandre Câmara, a prova serve para fazer cumprir o princípio constitucional do contraditório, previsto no artigo 9, artigo 10 do novo CPC e no artigo 5º, em 155 da Constituição Federal. Então, a prova serve para se fazer cumprir o contraditório. A prova serve para provar a veracidade das alegações, dos fatos narrados na inicial ou até mesmo na peça de bloqueio. Ela serve, portanto, a prova para se fazer cumprir o princípio do contraditório. E lembre-se, esse contraditório não é mais um contraditório formal. É um contraditório substancial, efetivo e concreto. Excelente pergunta, espero ter respondido. Voltando aqui, vamos falar sobre o destinatário da prova. Antes de chamar a pergunta, eu já havia comentado que o destinatário da prova não é mais só o juiz. O juiz continua sendo o destinatário direto da prova. Mas as partes também são destinatárias indiretas das provas. Perceba que não é mais o juiz o destinatário direto. Pelo princípio da cooperação previsto no artigo 6º do novo Código de Processo Civil, todos aqueles que, de certa forma, participam do processo são chamados de destinatários indiretos da prova. Vamos dar um exemplo. Eu, o autor, estou alegando uma dívida, que o réu tem a dívida. Exemplo até que nós demos no início da aula. Chega o réu e fala o seguinte, olha, essa dívida já foi paga. Ele traz aqui um comprovante de pagamento aos autos, que é a dívida em que o autor alega na inicial já foi paga. E o réu vem e apresenta lá o comprovante de pagamento. Perceba que se eu vejo o comprovante de pagamento, eu não tenho nem por que recorrer se aquela sentença for desfavorável a mim, autor do processo. Então, de fato, a prova, ela vai contribuir não só para o meu convencimento, como parte no processo, como autor, mas principalmente para o juiz. Então, o juiz, ele continua sendo o destinatário direto, mas nós, as partes, também somos aí destinatários indiretos. Então, essa produção de prova pode ajudar muito, pode ajudar muito, de acordo com o princípio da cooperação, a evitar recursos procrastinatórios, a evitar pedido de novas provas que não vão mais servir para nada, porque ele já trouxe o comprovante de pagamento. Então, essa produção de prova, ela é muito importante. Com o Código Antigo, eu ensinava nas aulas para os meus alunos que a prova era destinada tão somente para o juiz. Com esse Código Novo, que já não é mais novo, o Código Atual, então nós vamos poder chamar daqui por diante, nas próximas aulas do Código Atual, a prova terá como destinatário não só o juiz, mas também todos aqueles que participam do processo. É interessante que você anote aqui, eu ainda não decorei todos os enunciados, são muito, é uma nova realidade, pesquisei aqui, você pode anotar o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É o enunciado 50 do Fórum Permanente. Já o enunciado 50 traz isso que eu estou te falando. Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam os juízes, partes, demais interessados, não sendo a única função, influir na convicção do juiz. Então, é bom que você anote aí no seu caderno, o enunciado 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Isso deve ser analisado, porque o novo Código de Processo Civil, ele traz um princípio totalmente novo. Eu lembro que nós, professores, antes de entrar a lei em vigor, já devemos estudar o projeto de lei. E antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil, nós lá no Rio de Janeiro nos reunimos com alguns professores, e já ficamos debatendo sobre o projeto e tudo mais. Fizemos algumas sugestões para os desembargadores que estavam presentes, lá atuando no Código, no Congresso e tudo mais. Naquela época, nós já discutimos sobre o princípio da cooperação. Alguns professores falavam, olha, esse princípio não tem nada a ver. No Brasil, as pessoas têm aqui o intuito de brigar, as pessoas gostam de brigar. Trazer um princípio dizendo que as partes devem cooperar é totalmente inútil. Eu não concordo com essa posição e, pelo que eu estou lendo nos livros, a grande parte dos professores não concordam com essa posição aqui. O princípio da cooperação é um princípio lindo, que merece todos os nossos elogios. Cooperar significa operar juntos, trabalhar juntos, para uma solução razoável, para uma duração razoável de tempo, uma decisão justa e efetiva. E é justamente pelo princípio da cooperação que as partes também têm direito de se manifestar no processo, têm direito de se convencer ou não com uma prova já produzida. Percebam que essa cooperação no novo Código de Processo Civil é de total importância. A boa-fé do artigo 5º também é de total importância no processo. Então, isso talvez venha sendo cobrado aí nos próximos concursos. Até porque é novo, é um princípio novo, e nós vamos ver como os advogados vão se adaptar no caso concreto. O macete que eu vi ali no artigo 6º do novo CPC é que o princípio da cooperação visa, tem como objetivo, a razoável duração do processo e uma decisão justa e efetiva no processo. Podemos falar que esse princípio da cooperação contribui para a formação do enunciado 50 do Fórum Permanente de Processualista Civil. Por quê? Não só o juiz, mas todas as partes devem ser considerados destinatários da prova. Lembrando que a prova, ela pode ser produzida, requerida pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério Público ou aqueles interessados que estão ali intervindo no processo. Os assistentes e tudo mais também podem requerer a produção de prova no processo. Isso decorre do direito ao contraditório. O direito ao contraditório não é tão somente o direito de apresentar uma peça de bloqueio. Não é tão somente o direito de produzir uma prova. Direito ao contraditório é o direito de ser ouvido. O novo contraditório, de acordo com o desembargador Alexandre Câmara, é um contraditório substancial. É um contraditório efetivo. É um contraditório concreto. É o direito que a parte tem de ser ouvida. O juiz deve ouvir a parte para cumprir todos os princípios e para se cumprir principalmente a Constituição. Não, porque eu vou repetir até o final da aula. O artigo 1º do novo Código de Processo Civil ele traz um mandamento. O Código de Processo Civil ele deve ser orientado, disciplinado e interpretado conforme a Constituição Federal. O artigo 5º traz o princípio da boa-fé e o artigo 6º o princípio da cooperação. Então as partes têm que cooperar. Se a parte já se convenceu de que ela não vai ganhar o processo por que ela não propõe um acordo agora? Por que ela não propõe uma audiência especial de conciliação? Eu encontrava um amigo no corredor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele me contava sobre uma causa que envolvia uma relação de consumo em que o banco perdeu. A sentença foi favorável ao consumidor. Ele falou para mim Francisco, você que é bom em direito do consumidor tal, 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 me ajuda a fazer um recurso aqui. Falei, sem problema, dá um pulinho lá no final do dia lá no escritório que eu posso tentar te ajudar. Quando ele chegou lá eu peguei para ler o processo não tinha fundamento nenhum para entrar com recurso. Falei, olha só, eu não estou vendo fundamento aqui. Não estou vendo nenhum vício na sentença não estou vendo nenhum direito do branco em recorrer e tudo mais. Ele falou, não Francisco, mas eu tenho que recorrer. Falei, mas por que você tem que recorrer ele? Porque é a ordem do escritório. Perdeu, tem que recorrer. Isso não pode mais acontecer se você aí, meu colega do Rio, está assistindo a essa aula isso não pode mais acontecer com o novo Código de Processo Civil. O princípio da cooperação veda esse tipo de comportamento. Tenho que recorrer porque eu tenho que recorrer. Isso não existe. Então percebam que o destinatário da prova não é só o juiz, mas as partes. Não é assim, tenho que recorrer porque eu vou recorrer. Você tem que recorrer se realmente você tem um direito. Se houve algum vício na sentença, se houve algum impedimento, o juiz acabou julgando e tudo mais. Você não pode recorrer sem fundamento nenhum. Vamos chamar mais uma questão aqui na nossa tela, dos nossos alunos e tirar a dúvida aqui. É a última questão de hoje. Lembrando que nas próximas aulas nós teremos outras questões aí. O que significa o objeto da prova? O objeto da prova significa provar os fatos, provar que aqueles fatos são verdadeiros. Mas perceba, o objeto da prova consiste em fatos controvertidos, fatos controvertidos e relevantes. Fatos irrelevantes não precisam ser provados. Então, respondendo a sua pergunta, o objeto da prova consiste em provar a veracidade dos fatos narrados. Mas não são todos os fatos que merecem ser objeto da prova. São os fatos controvertidos e os fatos relevantes. Os fatos irrelevantes não precisam ser provados. A título de curiosidade, e endossando aqui a sua resposta, você deve analisar o artigo 374 dentro do novo CPC, porque ali diz os fatos que não precisam de provas. Como, por exemplo, no inciso primeiro, os fatos notórios. Então, o objeto da prova constitui nos fatos controvertidos e nos fatos relevantes. Os fatos irrelevantes não precisam e não merecem ser provados. Mais um aspecto importante aqui. O destinatário da prova, quando eu falo o que é o juiz, e quando eu falo que são as partes, juiz é o juiz. Pode ser o juiz de primeiro grau, pode ser o juiz de segundo grau, podem ser os juízes dos tribunais superiores. Perceba que os juízes são os destinatários diretos da prova. Então, vamos lá. O juiz de primeiro grau é o destinatário da prova, mas o juiz de segundo grau também. Então, eu estou numa audiência, eu peço uma prova testemunhal e o juiz de primeiro grau indefere, porque ele fala que aquela prova, doutor, essa prova não vai influir no meu convencimento. Já vou te dar uma dica para advogado. Se você está numa audiência dessa, você fala, excelência, pela ordem, a prova não tem como objetivo demonstrar e provar o seu convencimento. E, sim, o convencimento das partes e, quem sabe, do magistrado de segundo grau, caso isso venha a ocorrer. Eu acho tão interessante uma palestra do desembargador Alexandre Câmara. No dia da publicação da lei, no dia 18 de março, lá do ano passado, de 2015, ele citava um exemplo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em que um juiz violava a boa-fé. Olha que exemplo interessante. Os advogados estavam numa audiência e um dos advogados falou o seguinte, excelência, eu queria a produção de uma prova testemunhal. Aí, o juiz falou assim, justifique, doutor. Ele falou, eu quero a produção de uma prova testemunhal para provar tal fato narrado na petição inicial. Aí, o juiz falou assim, doutor, tal fato já está aprovado. Aí, o advogado olhou para ele e falou, excelência, se já está aprovado o fato em que a testemunha iria contribuir para a prova, até eu mesmo dispenso a testemunha. Vossa Excelência está me dizendo que tal fato já está aprovado. Então, nem eu mais quero essa testemunha. Alguns tempos depois, veio a sentença daquele magistrado e o juiz julgou improcedente o pedido do autor. Olha qual foi a decisão do juiz. O juiz bota, improcedente o pedido do autor por ausência de provas. Ué, ele queria aprovar com uma testemunha. O juiz falou que aquele fato já estava aprovado e depois indeferiu o pedido dele porque não tinha provas no processo. E realmente não tinha. Realmente, no caso concreto, aquele processo não tinha provas, mas o advogado queria aprovar através da testemunha. O que nós devemos perceber é que a prova não serve só para formar o convencimento daquele juiz e quem sabe do juiz de segundo grau. Porque nós sabemos que nos tribunais superiores não se discute mais prova. Então, vamos ficar à luz de que a prova serve para o juiz de primeiro e de segundo grau. E quem sabe os juízes dos tribunais superiores. Mas lá em cima, nos tribunais superiores, não se discute mais prova. Não se discute mais prova. E como diz o desembargador Alexandre Câmara, a prova é a alma do processo de conhecimento. A prova é a alma do processo de conhecimento. Então, se a prova é a alma do processo de conhecimento, nos juízes de primeiro grau e nos juízes de segundo grau, ela pode e ela deve influir eficazmente na sua decisão. Então, só dando uma dica aí para você que está nos assistindo, o destinatário direto da prova é o juiz, que pode ser o juiz de primeiro ou o juiz de segundo grau. Não tem problema nenhum. Toma cuidado com os juízes dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, porque nesses tribunais não se discute mais o direito probatório, não se discute provas, e sim violação à Constituição Federal, violação à lei federal e tudo mais. Fica a dica aqui para você. Destinatário, portanto, é o juiz e as partes. Nunca se esqueça disso. E se isso for cobrado numa prova, esses destinatários são todos esses que participam do processo porque o novo Código de Processo Civil adota o modelo cooperativo, comparticipativo. Todos os sujeitos devem cooperar para o processo. Isso é tão interessante que hoje se admite os chamados negócios processuais. As partes podem estabelecer um calendário processual justamente para cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável uma duração, uma decisão justa, uma decisão de mérito justa e efetiva. Justa e efetiva. Então, hoje, nós podemos fazer, inclusive, esses chamados calendários processuais. Nós podemos falar que dia que o perito vai fazer o laudo, mudar a data de uma audiência fixada pelo juiz. Então, esse princípio da cooperação, ele vai envolver todo o processo, desde a fase inicial até a fase executória. Na fase de execução, o princípio da cooperação, ele também deve ser analisado. Por exemplo, eu ganhava uma sentença no código antigo, ganhava um processo, tinha uma sentença lá, determinando que o réu pagasse certa quantia, o réu não entrava lá, não pagava. Eu teria que entrar com uma ação de execução para cobrar o réu. O réu ficava inerte. Vinha o autor e ficava inerte também. Ficava lá um ano inerte. Por quê? A cada dia que aquele réu não pagava, corria multa. Então, para mim, como autor, quanto mais tempo o réu demorar a pagar, melhor, melhor. Isso não pode mais no novo código. Eu tenho que cooperar. Eu tenho que fazer andar rápido. Se o réu não paga, eu espero um período razoável e comunico ao juiz. Excelência, o réu não pagou. E eu estou aqui, ativo no interesse de agir. Porque se eu fizer isso à luz do novo Código de Processo Civil, se eu voltar depois de muito tempo falando para o juiz, olha, eu quero a aplicação da multa retroativa, o juiz não mais vai me dar aquela multa. Porque eu não cooperei. Eu não estou de boa fé. Eu tenho que cooperar para que a justiça me entregue uma decisão de mérito justa e efetiva. aquela decisão não pode ser satisfatória só para mim. Hoje, o novo Código de Processo Civil se preocupa com a celeridade do judiciário, com a segurança jurídica. Com a segurança jurídica. Hoje, de acordo com o artigo 489 do Código de Processo Civil, o juiz tem limitações ao poder de decidir. Nós temos as demandas repetitivas, os incidentes. Então, o Código se preocupa com essa cooperação entre todos os sujeitos. Inclusive, o Ministério Público. O Ministério Público tem que cooperar também. Eu lembrava de um caso em que eu despachava com um promotor. Nós pedimos lá uma liberdade provisória para um réu e o promotor tinha que dar um parecer se ele ia opinar ou não pela liberdade provisória. Nós ficamos insistindo lá para que o promotor entregasse aquele parecer. E o promotor falou assim para mim, doutor, meu prazo é impróprio. Eu entrego quando eu entender necessário. Olha, à luz do novo Código de Processo Civil, esse promotor não pode fazer mais isso. O princípio da cooperação veda isso. Não é assim. Você fica com parecer no seu gabinete na promotoria e entrega quando quiser. O princípio da cooperação obriga, determina que todos os sujeitos que participem do processo devem cooperar entre si. Devem operar junto. Lembrem-se disso. É operar junto. Eu não preciso falar para o réu, réu. Fica revel. Eu não preciso falar para o réu, réu. Deixa eu ganhar o processo aí. Cooperar não é isso. Você pode atuar no seu interesse, eu atuar no meu e nós trabalharmos juntos para uma decisão rápida, célebre, eficaz, objetiva, uma decisão justa. Então, operar significa, cooperar significa trabalhar juntos. e esse destinatário da prova existe justamente pelo princípio da cooperação. Então, naquele exemplo que eu dava sobre a violação da boa-fé, sobre o juiz que indeferiu a testemunha, lembre para aquele juiz, você, advogado, num caso concreto, que a prova não é só para ele. Excelência, pela ordem, data máxima vênia, não é assim que nós fazemos em audiência? A prova tem como destinatário todos os sujeitos do processo e você pode citar como exemplo o enunciado 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, a principal mudança desse código é justamente isso, não é mais uma relação triangular, é uma relação em que o juiz está no mesmo nível hierárquico dos advogados, no mesmo nível hierárquico das partes. Em alguns casos, nós vamos aprender essa semana aqui no Saber Direito, que nós vamos poder inclusive flexibilizar, abaixar um pouquinho assim, o juiz vai descer um degrauzinho e nós vamos estabelecer ali calendários processuais, na aula 5 nós vamos ver que nós vamos poder escolher o perito e tudo mais. Então, vimos aqui o conceito da prova, lembra sempre que esse conceito é um conceito genérico, é um conceito amplo, que é todo elemento que traz aí, que é trazido para o processo, devemos analisar em sentido subjetivo, em sentido objetivo, vimos também esse objeto do processo, o objeto da prova, os fatos têm que ser relevantes, controvertidos, existem fatos que não são controvertidos, existem fatos em que isso não se discute nada, por exemplo, um autor entrou contra o réu pedindo o reconhecimento de uma união estável e ali uma pensão, a mulher está pedindo ali uma pensão durante o período razoável para ela se manter, porque durante aquele período que eles tiveram juntos, a mulher dependia do homem, ela cuidava do lar e tudo mais, agora que eles estão se separando, dissolvendo essa união estável, ela está pedindo uma indenização, então vem ela na ação inicial pedindo o reconhecimento de união estável, o réu chega, ele não contesta a união estável, ele de fato teve e ela não prova, olha que interessante, porque tudo aquilo que o autor alega ele deve provar, essa é a regra geral, nós vamos aprender na próxima aula o chamado ônus da prova, quem deve provar? O autor é aquele que alega e em fato modificativo, impeditivo do direito do autor o réu deve provar, essa é a regra geral, mas nós vamos ver as novidades na próxima aula, então o réu ele não contesta a união estável, ele sabe que teve união estável com aquela mulher durante anos, ele vai e não contesta, imagine só o autor que é a mulher ela não junta a prova, imagina se o réu contesta, fala eu não tive união estável com essa pessoa não, ele não coopera, ele fala olha eu não reconheço essa união estável, apesar de ter ficado anos lá, eu não reconheço essa união estável, e o autor, que é a ex-mulher, não trouxe nenhuma prova, ele pode contestar, ela não trouxe foto, ela não trouxe testemunha, ela não trouxe nada de que eles tinham uma união estável, veja, ele vai ter que provar, ele vai ter que provar, de que não teve a união estável, aí vamos supor que ele peça uma testemunha, um amigo dele em que realmente prove lá que ele tinha uma outra mulher, que não era aquela e tudo mais, aquela prova ali vai ser irrelevante, ele não vai estar cooperando, primeiro que ele vai estar mentindo no processo, que de fato eles tiveram, se essa mulher pedir para o juiz a produção de prova, a produção de qualquer elemento de prova para comprovar a união estável, esse réu não está cooperando com o processo e a prova que ele pediu é o que? Irrelevante, não vai modificar em nada porque ela tem condições de provar, o certo seria, ele deixa esse assunto para lá, ele confessa, fala, tive mesmo uma união estável, então nem ela e nem ele vão precisar provar pelo artigo 374, inciso segundo do novo CPC, então resumindo a nossa aula aqui de hoje, nós vimos o conceito de prova é todo o elemento trazido ao processo para se provar a veracidade dos fatos que podem ser narrados na petição inicial ou até mesmo na peça de bloqueio, na chamada contestação, vimos que a prova deve ser analisada sobre dois ângulos, sobre o ângulo objetivo e sobre o ângulo subjetivo, sobre o ângulo objetivo é qualquer elemento trazido ao processo, sobre o ângulo subjetivo é quando realmente aquela prova contribui para o convencimento do juiz, falamos também sobre o objeto da prova, o objeto da prova consiste em provar os fatos narrados na petição inicial ou na peça de bloqueio, mas não é qualquer fato que precisa ser provado, o fato tem que ser controvertido e relevante, fato irrelevante não precisa ser provado e nesse ponto nós citamos o artigo 374 do código de processo civil atual em que traz quatro incisos em que não precisa de prova os fatos que serão narrados, concluímos ainda, falamos sobre os destinatários da prova, o destinatário direto é o juiz, lembre-se que não é só o juiz de primeiro grau, mas o juiz de segundo grau também pode ser o destinatário da prova, basta pensar no eventual recurso de apelação, ou seja lá qual for o recurso, então não é só o juiz de primeiro grau, mas o juiz de segundo grau também pode ser o destinatário da prova, além disso, os destinatários indiretos são todos aqueles que participam do processo, podem ser as partes, os interessados ou até mesmo o Ministério Público atuando como fiscal da lei, ele, o Ministério Público pode se convencer de uma prova e dar um parecer positivo ou negativo ao pedido do autor, lembrem-se disso e que nos tribunais superiores não podemos falar que a prova serve para os tribunais superiores, porque nesses tribunais superiores não se discute mais o direito probatório, a não ser que haja que tenha ocorrido uma violação ao princípio do contraditório, porque o direito de produzir prova, nós falamos aqui na aula 1, decorre do princípio do contraditório. Em falar em contraditório, você não pode se esquecer que o contraditório no novo Código de Processo Civil ganha uma nova roupagem. O contraditório agora não é mais um contraditório formal, é um contraditório substancial, concreto e efetivo. O contraditório significa o direito de ser ouvido, direito de ser ouvido, o direito de se manifestar no processo para contribuir eficazmente para a convicção do magistrado. Eu espero você na próxima aula em que nós vamos falar sobre ônus da prova. Até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail